Clique no botão seja membro e seja VIP aqui no canal. Participe de sorteio de jogos e gravações de gameplays. Saiba todos os benefícios de ser sócio clicando no botão seja membro. Seja meu patrão clicando no primeiro link da descrição. O File pergunta, será que um dia vou unificar todos os PUBG's? Será? Assiste esse vídeo que eu vou dar a resposta para vocês da minha opinião sobre isso, beleza? Vamos lá. Fala galera, beleza? Vamos ver aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG Lite aqui na versão de computador. Rapaziada, vou estar respondendo agora, logo de cara, esse vídeo para você estar ligado porque esse assunto é um assunto bem interessante. Então, eu vou estar respondendo que a minha resposta é não, né? Eu acho que isso não vai ser possível, essa unificação de todos os PUBG's, mas eu vou estar explicando o porquê, tá? E vou estar convencendo você da minha resposta. Então, assista esse vídeo aqui até o final. O porquê que eu não acho, né, que todos os PUBG's um dia vai se tornar um só e vai se tornar essa unificação aí que todo mundo, né, pelo menos a grande maioria acharia bem legal, bem interessante, beleza? Antes disso, peço que você, por favor, deixe like nesse vídeo. Por favor, por favor mesmo, galera, não esqueça. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para estar sempre recebendo os vídeos. Todos os dias, vídeos entre meio-dia e duas horas da tarde. Oh, Romano, e aí? Por que você acha que isso não vai ser possível, cara? Por que você está colocando água no shopping? Então, preste atenção. Hoje nós temos quantos PUBG's no mercado? Vamos ser aqui bem rápidos, bem direitos, tá? Temos o PUBG do Xbox, do Playstation 4, temos o PUBG da Steam, que é o pai de todos, temos o PUBG Lite, que é a versão que nós jogamos aqui no nosso canal, temos a versão do Mobile e temos a versão do Mobile Lite. Temos seis PUBG's, né, dois em cada plataforma de jogo de videogame, tá certo? Imagine só isso tudo num jogo só. E quando eu falo um jogo só, estou generalizando, tá? São os seis jogos e apenas uma partida. Primeira coisa que a gente tem que ser dita, né, é a desvantagem que isso aconteceria, né, para as pessoas do celular contra as pessoas do computador. Ou as pessoas do computador contra as pessoas do console. Existe uma diferença de jogabilidade absurda entre elas, né? Então, desde já, não seria justo com as pessoas que vão jogar no mobile, né? Com as pessoas que vão jogar no console, né? E principalmente as pessoas que têm, né, o poder do teclado no mouse, sempre vai levar vantagem, né, nesse resíto. Existem algumas exceções, né, que as pessoas com o celular ou no console são melhores, né? Tenham mais habilidades motores para estar conseguindo estar jogando de igual para igual com o game do console, né? Desde já, isso aí é um diferencial que trava, ao meu ver, essa unificação, tá? O segundo ponto é, imagina só, galera, se você pegar hoje, vamos dar um exemplo do mobile, tá? No PUBG Mobile. Se você pegar hoje um PUBG Mobile Lite ou Mobile, enfim, tanto faz, Você consegue jogar o jogo com atualizações diferentes. Se você jogar, isso já aconteceu comigo umas vezes. Eu tô jogando uma atualização antiga e tem uma recente que eu ainda não atualizei. Então, se eu, um exemplo, jogando na versão 0.1.10, eu consigo jogar com pessoas no 0.1.10. Se eu for jogar no 0.1.11, eu não vou conseguir jogar com essas pessoas. O pareamento do jogo não vai ser possível, né? Por causa de uma simples atualização. Existe isso muito também, não no PUBG, mas no Minecraft. Se você for jogar o Minecraft 0.1.12, Tu não joga em servidores 0.1.13. São servidores diferentes, servidores distintos, porém, jogos iguais, com atualizações diferentes. Então, imagina só, esse, esse nivelamento, essa unificação, o quanto iria dar trabalho, o quanto iria demorar pra isso ser feito, tá? Então, esse é o segundo fator que, ao meu ver, impossibilitaria essa possibilidade de unificação de todos os PUBGs, beleza? E a terceira e última possibilidade, né? Que, ao meu ver, poderia estar travando isso. São, não os gráficos, tá, galera? Mas sim, o que possui em um jogo e não possui em outro. Pra você fazer uma unificação, né? Vamos usar o exemplo agora dos consoles. O console, você consegue fazer agora aquele crossplay, né? Que você consegue estar jogando pessoas do Xbox contra pessoas, né, do PlayStation 4, tá? Você consegue fazer essa junção, porque são jogos iguais com plataformas diferentes. O que tem um, tem no outro. Um outro exemplo clássico é o Fortnite. O Fortnite é um jogo unificado para consoles e computador, não para mobile. Por isso que o Fortnite, ele não é compatível, né, com mobile. Ele é compatível com computadores e consoles. Mobile, ele não tá sendo, é, colocado, né, nessa unificação. Por quê? Porque existe uma diferença entre os jogos, certo? Vamos voltar agora para o PUBG. Se você pegar a galera do Xbox, a galera do PlayStation, não tem diferença, porque é o mesmo jogo, o mesmo padrão, mesma mídia, né? Tudo igual, não tem muita diferença. Tem diferença porque falam que o PlayStation 4, ele tem um processamento melhor que o Xbox One. Perdão. E essa diferença, dá uma diferençazinha de FPS, de ganho de FPS para o PlayStation 4. Porém, o Xbox One é o mesmo jogo, só é problema de processamento. Como nós temos aí, o computador mediano e o computador top. A diferença gráfica vai existir, você vai ter mais ganho de FPS no computador melhor do que no pior. Isso é uma coisa que é possível também e acontece no computador. Beleza, show. Mas agora imagina, você colocar uma pessoa que está jogando o mobile, né? Jogando contra uma pessoa que está no PlayStation 4. A diferença é muito grande, porque são consoles diferentes. O que existe no PUBG mobile, não tem no PUBG da Steam, não tem no PUBG da Xbox e do PlayStation 4. São jogos com o mesmo nome, com a mesma empresa, porém com ramificações, né? E com objetivos diferentes. No modo de celular, tem o arcade, tem o modo zumbi, né? Tem vários minigames. Tem agora o novo mapa aí, que é o Ruínas, que é o TDM, que não tem PUBG nenhum. Então, para existir essa unificação, todos eles teriam que ter o modo zumbi, o modo arcade, esse novo mapa aí de ruínas. Se fosse adicionado no mobile, teria que ser adicionado no Lite, no Steam, no jogo de console, entendeu? Por isso que essa unificação, para mim, é uma coisa que nunca vai acontecer. Na minha opinião, ao meu ver, jamais vai acontecer. Ah, mas Ramonovia, mas se por um acaso eles colocarem tudo em todos os jogos, isso não vai ser possível. Por quê? Porque o pai de todos, né? O PUBG da Steam, que é o pai de todos, ele sempre vai estar à frente. Porque ele é o principal jogo para a base e a linha de sucessão dos consoles e do Lite. Então, sai primeiro do PUBG da Steam para depois sair, talvez no console, ou talvez no Lite, tá? Já no mobile, na área de mobile, sai primeiro no PUBG Mobile para depois sair no PUBG Lite. O PUBG Mobile Lite, agora, ele foi adicionado agora. Se eu não me engano, é o Miramar. Ainda falta o Sunrox chegar lá, sabe? E o PUBG Mobile, né? Já tem já o Viken, já tem o Sunrox, já tem o Miramar. Então, assim, é difícil a gente fazer uma padronização de seis jogos diferentes para jogar uma única partida. Beleza? Esse é o meu parecer. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Se você discorda de mim, não tem problema. Coloca nos comentários aí. Dê a sua sugestão sobre esse assunto. E se você tiver outra pergunta interessante, relevante, como do nosso amigo Fire aí, coloca nos comentários também, que a sua pergunta pode se tornar aqui um conteúdo, um vídeo aqui do canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem, até uma próxima. Valeu, falou. Até mais. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto